O leite humano é o melhor alimento que uma criança pode receber, principalmente no primeiro ano de vida, por ser completo e prover todos os nutrientes que ela precisa. Seus ingredientes são tão especiais que são projetados para que os órgãos imaturos do bebê possam recebê-los de forma natural. Um líquido precioso que pode salvar a vida de muitos pequenos. Em alguns casos, as mães não conseguem produzir leite suficiente nos primeiros dias após o parto. E nessa hora, a doação é fundamental para garantir a alimentação adequada para a criança. Você mãe que está em casa agora, que amamenta, que pode doar leite materno, além de você contribuir ali com o seu bebezinho, você vai contribuir com outra mãe e com a saúde de outros nenéns. Não de um neném, de vários nenéns. Sabe por quê? Porque o leite materno, numa refeição, basta somente um ml para alguns desses bebezinhos que eu estou falando. Em Santa Catarina, são 13 bancos de leite, mais os postos de coleta. Mas o que é preciso para fazer a doação? Uma mulher que quer doar leite hoje, ela pode procurar um posto de coleta próximo da sua região, ela vai telefonar, vai marcar e agendar com uma equipe de saúde técnica, que vai visitá-la no seu ambiente, na sua casa, no seu domicílio, ela pode também ir até o banco de leite e vai dar todas as orientações. Dentre as orientações, ela vai passar por uma triagem de exames, para ver como é que está a sua questão de saúde e também a sua questão nutricional. Se ela estiver bem nutricionalmente, em questão de saúde, que não vai transmitir nenhuma doença, ela está apta a doar leite materno. Mesmo sendo referência no país em doação de leite humano, Santa Catarina sofreu com a baixa nos estoques com a chegada da pandemia de Covid-19. É o caso do Hospital Regional em São José. Normalmente, a entidade conta com 20 doadoras em média, e hoje esse número não passa de 10. Uma situação difícil para recém-nascidos internados na UTI neonatal. Um projeto de autoria do deputado Fernando Creilin virou lei em 2019 e instituiu o mês de maio como o mês de incentivo à doação de leite humano em Santa Catarina. O Maio Branco é dedicado à realização de diversas ações que possam conscientizar e informar mulheres sobre o ato de solidariedade em doar o leite materno excedente. Temos uma lei em Santa Catarina, de minha autoria, chamada Maio Branco, fomentando e estimulando as mães que amamentam seus filhos a doarem também o leite materno humano para as crianças de baixo peso ou as crianças que estão em leitos de UTI neonatal. Abaixo de 2,5 kg, aquelas que não têm possibilidade de serem amamentadas pela mãe. Nesse período de pandemia, as doações diminuíram muito e a gente precisa muito do seu apoio para que a gente possa salvar vidas através da amamentação. Legenda Adriana Zanotto